Música Cristo meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé e com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua função E defendendo o meu guardião Mestre divino Sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento Dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza Virtude e valor E foi tua leva Amém Amém Prodito Música 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 Estou de que Jesus me ajudará E lá no céu, de força e fé, me proverá Sem a Ele eu servir, nem a Sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará a minha luz se apagar A luz dos céus que em meu ser venho habitar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçando dessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor O meu coração está firmado no Senhor O meu coração está firmado no Senhor Tributos de louvor O meu coração está firmado no Senhor Darei ao meu direito Ao Deus que escreveu Meu nome lá no céu Que grande amor Que grande amor Bendito seja sempre Que grande amor O meu coração está firmado no Senhor Que grande amor O meu coração está firmado no Senhor 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 Senhor, que esplendor E terna glória a Deus Oh, Santo Criador Oh, Santo Criador Herança me dará Conquisto, reino dos reis Elevarei Oh, meu louvor Adeus e a Jesus Meu rei Meu rei Meu rei O Pai das luzes Oh, Deus vivente Veio com glória Cristo Jesus Oh, Santo Filho O Pai das luzes 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. És bendito eternamente, glorioso Criador, minha alma reverente, venha agora, ó Senhor. Amém. Suas sãs palavras são mais doces que o mel, pois falam das riquezas do Teu reino de esplendor, preparadas ao Fiel. Amém. És bendito eternamente, glorioso Criador. Amém. Minha alma reverente, venha agora, ó Senhor. Amém. 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 E as virtudes partem obedecer Desejo ardentemente contemplar-te lá nos céus E contigo então viver És bendito eternamente Glorioso Criador Minha alma reverente Vem adorar, ó Senhor Minha alma reverente Minha alma reverente Amém. 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 Sou servo inútil, oh, Deus piedoso, sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Nesta imprudência, rogo clemência, lava minha alma, clamo a Ti, Senhor. Sou servo inútil, servo imperfeito, vivo ansioso para ser aceito. Podeis impar-me, justificar-me, sei Tu o que és, nada impedirás. Sou servo inútil, nesse caminho, sem Teu cuidado, que farei sozinho? Este é Teu filho, roga auxílio, ouve meu pedido, com paixão, Senhor. Exaltação A Deus bonit potente, santo louvor, lhe dão os filhos teus. Oram por fé, reverentemente. Vem Teu, cantando ao Pai, Senhor e grande em mim. Veneração A Deus bonit potente, rege do céu, como o que formou. Doce olhar, não pode ser vivente. Senhor, Senhor, lutar, foi bem ou criou. A Deus bonit potente, santo louvor, lutar, foi bem ou criou. A Deus bonit potente, santo louvor, lutar, foi bem ou criou. O pensamento sem, santo louvor, lutar, foi bem ou criou. E pela fé, invoca o Rei do céu. A fiel proteção A fiel proteção Jesus, 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 Jesus. Abrigado estou, tenho força e valor. Gloraria Me arei Tua senda De luz Por Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços me entrego, Senhor E virei pela fé Protegido assim Na presença de Deus e a dor Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Para trás Minha crença em Ti Guardarei em revento Teu poder virtuoso Te faz Minha fé Protegido assim Na presença de Deus e a dor Teu invento, Senhor Venho em mim revelar Preciosos são os planos Pela nos ter De valor em valor Quero aqui Quero aqui terminar Em Teus braços me entrego, Senhor Senhor, Senhor Virei pela fé Protegido assim Na presença de Deus e a dor Na presença de Deus Oh Pai Celestial Vivei e guia a dor Com Cristo Com Cristo Venho a Ti Por Cristo Por Cristo Redentor Por Tua piedade Ves de caridade Ves de caridade Perdoa os meus vejos Suplido, Senhor Confesso a Te, Senhor Confesso a Te, Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Desejo aprender Por Tua correção Aguardo, Pai amado Ser justificado Com arrependimento Com arrependimento Eu rogo, Senhor Eu rogo, Senhor O meu viver Sem Teu Sobrinho Amor Com zelo Paternal Com luz Com luz Emei, Senhor Com luz Emei, Senhor Emei, Senhor Emei, Senhor Com todo Com todo fervor Com luz Com luz Com luz Com luz Com luz Pai amado Na alma do justo A voz de louvor A Deus e a Cristo Fiel Reino A voz de alegria A exaltação Seu cálice Transborda De consolação Bendizei, bendizei Ao Altíssimo de Deus Deus de amor Deus de paz Que mandou um lado aos céus Você, Santo Filho Fiel Reventor A nossa justiça Jesus, oh Senhor Adeus Toda honra Em glória eterna Pois é que hernoso O Pai Celestial Pois Senhor Filho amado Deus reconcilhou Os homens Os homens Consigo Em os resgatou Bendizei, bendizei Ao Altíssimo Meu Deus Deus de amor Deus de paz Deus de paz Que mandou lá nos céus Você, Santo Filho Fiel Reventor A nossa justiça Jesus Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Santo Filho � Bendizei, bendizei ao Altíssimo de Deus Deus de amor, Deus de paz que mandou lá dos céus O Seu Santo Filho, fiel reventou a nossa justiça, Jesus o Senhor De Deus veio a luz É Cristo Jesus Oh, guia quem aos céus nos conduz Jesus, Redentor, excelente adesivo Com as trevas do mar Em Deus a saber Profundo saber Favor é infinito poder Proveu em Jesus a salvação Proveu aos homens perdão A Deus criando E a Cristo Senhor E tem na gratidão E louvor Darão sem cessar Ao Santo Com os céus Na terra Há em breve No céu Se... 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 Nada jamais me faltará De confiança eu me revisto O meu pastor não falhará Sigo de perto meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu governo Santo e celeste Todo fiel protegido está O meu pastor não falhará Passo a passo Por fé prossigo Rumo a pátria celeste Na tempestade Tenho abrigo Tenho socorro de vida Sigo de perto meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu governo Santo e celeste Todo fiel protegido está Quanto que é o futuro Eu vou vencendo de dia em dia As minhas provas pela fé Cristo me use com alegria Sempre presente em Ele Sigo de perto Meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu governo Santo e celeste Todo fiel protegido está Nada jamais me faltará A CIDADE NO BRASIL